Salas lotadas e muita ansiedade para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio que vão ser realizadas neste fim de semana. A hora é de revisar assuntos e também de controlar a atenção. O Enem é usado como parte do processo seletivo de instituições de ensino superior, públicas e privadas. A nota da prova também é critério na seleção para as bolsas do ProUni. Há pouco menos de uma semana para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, candidatos lotam as salas dos cursinhos preparatórios em São Luís. Os professores correm contra o tempo, fazem revisões e dão as últimas dicas para uma boa prova. A dica é de um pedagogo que eu gosto muito, chamado Rubem Alves. Rubem Alves diz que nossa mente aceita duas coisas, o que é brinquedo e o que é ferramenta. Ferramenta é o que nós fazemos aqui. Tecnicamente, temos uma equipe, não só individualmente, eu como professor, mas equipe inteira treinada para o Enem, do modelo da prova do Enem. Conseguimos transferir conhecimento para o aluno e deixar ele preparado tecnicamente para uma competição nacional. O outro é brinquedo. É o que a gente faz nesse momento para distrair o aluno sem perder o foco, sem estudar muito. Em todo o país, 7.173.574 candidatos se inscreveram no Enem. Números impressionantes que registraram um aumento de 24% em relação a 2012. Foram registradas quase 240 mil inscrições no Maranhão, um número 13% maior do que o registrado no ano passado, última edição do exame. Entre os candidatos, ansiedade e expectativa é o que não faltam. Estou nervosa. Estamos nos preparando no começo do ano para fazer essa prova, a melhor prova possível. Estou otimista? Muito. Eu estou bastante nervosa, mas estou tentando ficar mais calmo, porque estou estudando bastante. Além de se preparar para o exame, os estudantes não devem esquecer de um detalhe importante. Ajustar o relógio e adiantar os ponteiros em uma hora, por causa do horário de verão. As provas do Enem vão ser realizadas no horário de Brasília. Às 10 horas da manhã eu estou saindo de casa já, para não correr perigo. Isso é responsabilidade do estudante, tem que estar sempre preparado. O Exame Nacional do Ensino Médio é composto por provas objetivas, com 45 questões e uma redação. E vão ser aplicadas nos dias 26 e 27 deste mês, com duração de 5 horas e meia. Quem ainda não recebeu o cartão, até a última sexta-feira, data final da entrega, e não conseguir imprimir pela internet ou encontrar erros no documento, pode entrar em contato pelo telefone de atendimento ao participante 0800-616161. E não deixar a ansiedade atrapalhar a concentração. Pedir para os pais, irmãos, amigos, namorados, maridos, esposas, que fiquem perto dos alunos, deem tranquilidade para eles, que eles conseguem passar no vestibular. Ainda dá tempo de estudar? Muito, muito. É uma competição nacional. Temos que estudar até o último minuto.